Meu Deus, olha só quanto vilões e super-heróis e me parece que tem um monte de espinho lá embaixo. Ah não, o que será que vai acontecer? Gwen, provavelmente vai dar muito ruim, então já vai deixando o seu like pra gente tentar salvar a vida dessas pessoas que estão em apuros. Vamos lá, família aranha, nós vamos ter que descobrir quem é o verdadeiro para a gente derrubar nos espinhos. Eu começo, toma essa, duende verde! Ai, que enganado aqui, Ierê! Eu não sei o que é o verdadeiro, filho, eu já captei a sua, você não me faça de trouxa, hein? Toma, porco-araia, vai filhão, vai filhão, que maleu! Toma, 써ia! Toma, donk! Toma aook, que dá power com a caninha! Não, 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 não! Toma oa extra-rebe-araia! Papai! Não, não, não! Não deu caninha! Não, caraca, você caiu bem Ai, papai Ai, 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 filho, eu me espetei Eu me espetei Não, 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 não Papai, não, 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 não Calma, calma, calma Papai, papai Espere, espere, espere Respira, espere, espere Respira, papai Respira Filho, o bebê, o bebê-aranha ainda está vivo, ele está falando do Gugu Dadá Ele está lá em cima, papai Sabe de uma coisa? Que, filho? Esses espinhos vieram lá da floresta Os policiais estão vindo atrás da gente E vamos começar a nossa jornada araclina Sobe aí, sobe aí, Guedes Toma essa, pessoal Eu amo vocês, família E agora, gente, está na hora da gente fazer uma espérezinha E verão O que vocês acham de pegar na praia? Adoro Adoro Está na hora Está na hora de ir para a praia Eu vou para a praia E o papai vai me atrasar Agora, Guedes Vamos dar a surpresa de aniversário para o bebê-aranha Que o aniversário dele vai ser amanhã Você vai adorar, bebê O que eu vou ganhar, papai? Amanhã, filho, você vai ganhar o seu presente Vai ser o Playstation 5 Vamos, play, play, Playstation 5, papai Uhul Eu sei dançar Playstation 5 Yeah Galera, o meu sonho é ganhar um Playstation 5 de alguém algum dia Será que esse meu sonho vai ser realizado? Se vocês aí que estão assistindo tiverem uma e quiserem me dar Eu estou aceitando, ok? E agora, bora ver o que essa família mais do que garantida vai fazer Filho Yeah, olha só, olha só Yeah Caramba, ele ficou muito feliz Mas olha só, bebê Estou muito feliz 3, 2, 1 Parabéns para você Parabéns Eu fico envergonhado Bebê, não fique envergonhado Você vai fazer 4 anos Yeah Papai, mas eu estou com uma coisa Muito estranha na minha cabeça Esses espinhos são um carvalho amanhecido E esses carvalhos normalmente deixam as pessoas estranhas E você foi piquenicado É verdade, filho É verdade, está enferrujado Desde que eu caí em cima desses espinhos Eu tenho me sentido um pouco mais maléfico, filho Maléfico? Como assim, maléfico? Você gosta de malvadeiro, né, do vento? Ah! Não! Eu sou o que eu gosto da maldade O que é isso? Calma, papai, meu aniversário Não, não, não Isso não pode acontecer Pera, voltei ao normal, família Eu acho que eu só fui infectado Sou do tipo polaridade Filho, vamos fazer o seguinte Pega o carro dos espinhos E me atropela com ele Para os espinhos baterem de novo E a gente vê se ele volta ao normal Adorei a brincadeira Vai lá então, filho Gente, lembrando Isso daqui que a gente está fazendo É um jogo de videogame Caso você não tenha percebido Ok? Não é a vida real Então vai lá, filho Me atropela com tudo Com esses espinhos Vai! Três Dois Ah, papai Vai de novo Duvido que você vai conseguir agora, filho Vem Vem Vem, duvido Pera aí, eu não ia saber Eu duvido Espeta, rapaz Quer saber o que eu vou fazer, filho? Eu não vou deixar você me espetar Eu gosto de ser Nossa Eu vou fugir Eu vou fugir com esse carro Uhul Tô na praia Nossa Se o meu filho me pegar Eu estarei dentro da água Literalmente Olha, ele tá vindo ali Ele tá vindo ali Ó, ó, ó Trolei Seu trouxa Vamos pegar aqui o caminho Legal Vamos sair correndo daqui Antes que meu filho me pegue de jeito Não, 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 não Não, não, não Ele tá vindo atirando Eu vou te pegar Eu vou te piricar Eu vou te piricar Não, 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 não Ai Só que na frente não tem espinho Agora deu certo Eu acho que eu vou ter que me jogar De cima pra baixo nesse carro Pera aí Deixa eu tentar fazer assim Ei Não, não me espetou Tem que ser na maior pressão Ai Ai Você me jogou pra frente Pera aí Filho Eu tive uma ideia, papai Qual? Aqui Qual é a sua ideia, filhão? Pode falar mais O quê? Ah, eu achei que tinha um pira aqui Pra gente poder subir em cima e pular Não tem Mas então O que a gente vai fazer Pra ser espetado? Beleza Chegamos em cima do prédio Maior da cidade E agora a gente vai poder Você tentar pular Pra tentar chegar lá No... Ah 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 Holy crap Uou Ah Ai 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 Nossa, eu me espetei todo dessa vez, família Tenta pular Eu vou me espetar Ah 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 Ai Vem Gwen Vem Gwen Vem Gwen Errou Nossa Ah Olha os espinhos voando pra todo lado Quantas espinhas voadores Cara Isso foi muito incrível, minha família de Deus Eu amei Essa brincadeira divertida Apesar de ser bem espetosa, né gente? O que você achou, meu amor? Eu não gostei Pra você que tá bem quietinha aí Fala Eu não gostei muito Meu Deus Olha, bebê Por que ele se transformou? Vocês gostam de espinho? Tinha Toma Toma Não Sai dele, Gwen A gente vai ter que arrumar uma forma de voltar o bebê Eu falei, papai, que os espinhos deixam a gente maluco Toma, bebê, vamos lá Sim, bebê A gente vai ter que transformar ele no normal de novo, Gwen Faz alguma coisa, Gwen Você tá preso aí, Gwen Para com isso, para com isso Meu Deus, Gwen Pega ele, Gwen, pega ele, Gwen Vai, vai, Gwen Você é o protagonista Você que é o protagonista, Gwen Leva a nossa aventura em um nível Volta, bebê, volta pra mamãe Eu vou dar um beijinho Porque, Gwen, ele vai voltar Eu voltei, Gwen Agora sim, pessoal Agora sim, vamos lá Pez Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Bebê-aranha Bebê-aranha Gente, muito obrigado Por essa aventura épica E tome cuidado aí na sua casa Pra não cair nos espinhos Valeu, falou e tchau